Vamos lá, Diogão, falando em acidente, olha um rapaz, um homem, não sabe se é um homem ou uma mulher, bateu num carro e sumiu. Bateu numa árvore, digo melhor, e sumiu. O veículo colidiu contra uma árvore na rua Ieda Pesarino e Ferreira, lá na Zona Norte. Foi na madrugada de sábado para domingo, lá esteve o Robertinho Perninha, trazendo as imagens. Dentro do carro foram encontrados dois frascos de lança-perfume abandonado. Na colisão o carro começou a pegar fogo, viu, Diogão? E aí o seguinte, soldados do corpo de bombeiros acionados, mas na chegada alguns moradores já tinham combatido o princípio de incêndio num Fiat Uno com placas de arapongas. O carro foi levado para a central de flagrantes. Pode cortar para 29 aqui, meu filho. Fala de outro acidente, viu, Diogão? Acidente, carro e moto grave. Só que os veículos sumiram, Diogão. Como assim? Tanto a moto como o carro, olha só. Esteve lá o Andelson Mouro, conferindo essas informações, socorristas do Seat acionados na noite de ontem, domingo, na rua Rainha da Paz, lá no Chefe Newton. A chamada no 193 dava conta, Diogão, de um acidente grave, com ferido, envolvendo carro e moto. Vocês não vão ver carro e moto aí porque não estavam no local. Eles levaram tudo. É, levaram. Lucas William Rodrigues, 30 anos, bastante machucado, que seria, né, Diogão? O condutor da moto, o médico do SAMU, chegou a ser acionado a vítima com gravidade, trauma de face e de crânio. Várias escoriações. Foi levado para o hospital, Diogão.